Você está assistindo ao programa Eliana Barbosa e você e hoje estamos aprendendo como transformar nossos sonhos em realidade com Aldo Novak, escritor, conferencista e é o nosso convidado Aldo Novak, que diz em um de seus textos, agir não garante que as coisas melhorem, mas para que as coisas melhorem, você tem que agir. Então, Aldo Novak, qual é afinal o segredo para a gente realizar os nossos sonhos? O segredo é dividido em três passos. O primeiro passo é pensar com clareza naquilo que você quer. Não tem que especificar, eu quero tal coisa, mas eu quero algo assim. Isso, tem que especificar. A segunda coisa é sentir, quer dizer, pensar e sentir. Você passa a sentir que você está vivendo aquilo, que você está experimentando aquilo. E o terceiro elo dessa corrente é agir, é pensar, sentir e agir. Como nenhuma corrente é mais forte que o seu elo mais fraco, se você não agir, se você só pensar e sentir, nada vai funcionar. Se você só agir, mas não pensar antes e não sentir, que é a diferença entre nadar e pular na água e fazer splash. Nadar é uma coisa, pular na água e fazer splash é outra. Muita gente, quando, em vez de pensar no que faz, vai e age direto. Então, não está nadando. Está sem estrutura também. Está sem estrutura. É importante pensar, cercar-se dos elementos emocionais daquilo que você quer e agir. Todo santo dia, as três coisas. Quando você pensa, sente e faz, aí a sua vida começa a mudar. Se você só pensa positivo, por exemplo, tem muita gente que só pensa positivo, pensa positivo, pensa positivo, pensa positivo. E nada acontece. Ou pior, age negativo. Isso é um outro problema. Muita gente pensa positivo, mas na hora de agir, faz bobagem. Toda hora. Age negativo. Aí reclama que não funciona. Claro que não funciona. Ela só pensou, né? Tem que pensar, tem que sentir e tem que agir. Então, você faz as três coisas e, ao mesmo tempo, a vida começa a mudar e o seu sonho começa a acontecer. E esse é um paralelo que você faz também ao livro, o filme O Segredo, que o pensar seria o pedir. Exatamente. O sentir seria o acreditar. O acreditar. Muitas pessoas, ah, eu acredito, eu acredito, mas, por favor, sinta a emoção de como se já tivesse conseguido aquilo, não é? Exatamente. É fundamental você sentir. Por exemplo, uma mulher não acredita em um homem, a não ser que ela sinta que lhes é verdade. Né? Concorda? Exatamente. Então, acreditar é sentir. Se você não sentir, você pode dizer, repetir mil vezes uma coisa. Se aquilo você não estiver sentindo, não vai funcionar. Então, você está sentindo uma coisa, ótimo, então você acredita. Coloca emoção. Coloca emoção. Você vai ao cinema, assiste lá um filme de Indiana Jones, você fica pulando no cinema, você está acreditando. Você sabe que aquilo é só um filme. Você sabe que ele é um atorgão, 20 milhões de dólares. Não faz diferença. Você acredita, você está sentindo. Então, tudo bem. Então, é pensar, sentir e agir. São as três coisas. E no segredo, fala que o receber, né? É o que você coloca. Exatamente. Receber não é ficar parado. Receber é agir. É agir. É fazer a sua parte. Exatamente. Até porque a sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. Exatamente. Quer dizer, vem a oportunidade, mas você não faz nada? Você está sentado esperando. Aí reclamar é como eu sou azarado. Olha que interessante. Muita gente diz isso. E eu não tenho sorte, porque a oportunidade passou na minha frente e eu não pude pegar. Você tem que se preparar para isso. Lógico, tem que estar preparado. Olha, você aprendeu muita coisa, como eu também, sobre a lei da atração. Mas eu tenho uma novidade para te dizer. No próximo programa, Aldo Novo, que vai estar novamente conosco, nós vamos continuar esse tema. Ok? Muito obrigada, Aldo, pela sua presença. Que pena que passou depressa. Tanta coisa para a gente falar. Mas eu prometo que vou te perguntar no próximo. Muito bom. Muito obrigada. Para você saber mais sobre o nosso convidado de hoje, Aldo Novo, acesse www.aldonovac.com.br ou ligue para ddd11-50878835. Então, para que você se sinta mais inspirado com este tema, eu vou finalizar o nosso programa com alguns exemplos notáveis de pessoas que acreditaram firmemente em seus sonhos e venceram. O ator Fred Astaire, que se tornou famoso dançando em seus filmes, ao fazer seu primeiro teste para o cinema, foi informado de que dançava pouco, era careca e não sabia atuar. Mas ele não desistiu. Winston Churchill somente se tornou primeiro-ministro da Inglaterra depois dos 60 anos. Antes disso, ele foi reprovado na sexta série e teve uma vida cheia de derrotas. Porém, ele persistiu. E certo dia chegou a dizer, eu deixaria a política para sempre, se não fosse a possibilidade de um dia vir a ser primeiro-ministro. E ele conseguiu não só isso, como também um prêmio Nobel de Literatura em 1953, por suas memórias da Segunda Guerra Mundial. Outra personalidade que não esmoreceu e venceu foi o Walt Disney, que chegou a ser despedido pelo editor de um jornal porque dizia que ele não tinha ideias. E antes de construir a Disneylândia, foi à falência várias vezes. Agora imagine você o que o mundo teria perdido se ele houvesse desistido. E finalizando, veja o exemplo do escultor francês Auguste Rodin. Seu pai o considerava um idiota. Seu tio dizia que ele era um caso perdido. Por três vezes ele foi reprovado na admissão à escola de artes, descrito como o pior aluno da escola. E Rodin não desistiu e deu ao mundo maravilhas da escultura. Por isso, chegou a hora de dar um basta na inércia e começar a pensar, sentir e agir a favor de seus sonhos. Trate de fazer as coisas acontecerem, mãos à obra e seja muito feliz. E aguarde, como eu disse para você, como nós estamos às vésperas de um novo ano, quando as pessoas ficam mais inclinadas a sonhar, no nosso próximo programa vamos continuar falando a respeito de sonhos e sobre a ciência da manifestação dos seus desejos. Para você se motivar mais, faça uma visita em meu site www.elianabarbosa.com.br Para rever os programas que já foram ao ar, aqui pela TV MUNDE, a TV da Nova Era, acesse www.tvmundi.com.br Um beijo no seu coração e até mais! Música 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 Música